Fala galera da Rocking Games, beleza? Tomara que esteja, hoje estou no jogo para vocês, Spectrobs Origins para o console Nintendo Wii. Um ótimo jogo de RPG para quem gosta do gênero, é muito bom. Espero que para vocês, vocês são, você pode usar um desses dois personagens, o homem e a mulher, eu gosto de ser a mulher. Você tem um tipo, é meio que Digimon, um Pokémon. Tipo, todo mundo está vendo essa taruguinha aqui, ó, que eu vou mandar ela mexer agora, ó. Ela vai, ela é seus amigos que você vai matando a galera. É um jogo da Disney, não é infantil, você vai pensar, nossa, é infantil, não é. Então eu vou mostrar para vocês aqui, é, aqui ó, gráficos são bem bonitos, nossa, muito loucos os gráficos. Vamos aí mostrar para vocês, esse tipo de uns defensores seus, que tem que matar na galera. E são vários, eu estou no começo do jogo, mas eu tenho apenas só dois para o grupo de ataque, e tenho dois para o grupo de pesquisa, que você vai entender o porquê ataque e pesquisa. Pesquisa, também tem uns negócios brilhando no chão, se dá para vocês verem. Eu mando ele assim, ele descobre. Agora descobriu, agora vem o grupo de ataque, ó. Que esse doido, é esse gigantão aqui, tá vendo? Mando ele atacar a galera, enquanto eu também posso bater na galera. Porque é bem da hora do jogo mesmo, dá para você mandar ordens para o bicho, é bem louco mesmo. E tenho esse monstro aqui, ó, um macacão. Deixa eu ver, ó. Vou mostrar a minha aqui para vocês, ó. Opa, aparece aí bichão. Olha lá ele aqui, tá ali. Ó, meio que um macacão ali no canto. E também tem o, tipo de um touro, alguma coisa do tipo, com chifrão. Olha aqui. Ele é bem, esse aqui é bem fortão mesmo. Então é uma porrada bem bruta mesmo. E é de RPG, de level, essas coisas. Tem várias coisas que eu tenho que mostrar para vocês aqui, que o jogo é super bom mesmo. Nossa, é muito da hora esse jogo. Olha lá, o page level. A gente tem uma ideia como que é o jogo. O jogo é muito legal mesmo, gente. Nossa, eu passo horas e horas jogando. Só que meu salve bugou, então eu tive que voltar tudo de novo. Mas eu vou mostrar para vocês. Falar para a galera aí, mandar o vídeo para o espaço do internauta aí, para pôr no domingão. É isso aí. E mandar um abraço para o Eric, que o PCD novamente quebrou. Está bugadão, o PCD não sei se está acontecendo. Vida e mexe está quebrando. Mas se tem problema, a coisa acontece. E também mandar um abraço para o Carlão. É isso aí, o Carlão aí, que está vendo o PS3 aí, ajudando mais a manter o blog aí por enquanto. Que está aí o... 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 O Ed para fora. Mas vamos aí. O que eu vou andando aqui, que eu sei que a gente tem que ir mais ou menos. Eu tenho que matar o chefãozão para vocês verem aqui. É muito louco, chefão. Então, aqui eu vou ficar mais caralhento. O jogo é coisa de RPG mesmo, ficar conversando, né gente. Mas vamos aí. Ó. Vou abrir o portãozão aqui. Ó, portão velho. O jogo assim, é meio futurístico, mas tem umas coisas bem antigas assim. Os cenários são bem antigos assim. E eu pensei assim, nossa, o jogo da Disney deve ser uma porcaria, né. Não, é um ótimo jogo que merece comprar. Dá para jogar online. Mas o negócio online é para comprar T-Rank. Essas coisas é bem idiota assim. Não compensa. Mandar um salve aí para os meus amigos aí. Para o Rafinha, meu irmão. Para a Mayara, minha irmã. Para o Du, meu amigo. Para o Vi, meu amigo. Para o Ed, meu amigo. Para o Carlão, meu amigo. Para o Jão, meu amigo. Para o Trax, meu amigo. Para o Iago, meu amigo. Para o Leandro, meu amigo. E para todos que acessam o nosso blog e que entram na nossa comunidade. E que está crescendo cada dia mais. É tudo por causa de vocês, galerinha. E lembrando novamente. Então, uma maravilha para os pais do Internauta. Essa é uma flashback que também temos agora. Que é todos os videogames aí. Play 1, 64. Videogames antigos. Tá aí. Agora tem esses bichão aqui. Matar eles aqui. Filha da mãe de merda. Parece uma gosma. Será que é isso aqui? Olha lá. O jogo é bem legal. Tem negócio de vida. Então, eu vou mostrar aqui para vocês os menus. Aqui é o menu do personagem. Coisa que eu achei bem interessante. Tá vendo? O Weapon aparece aqui. Aí, quando você põe aqui no Shield, aparece Shield. Tá vendo? Bem legal essa parte. Então, por aqui. O Weapon são vários tipos. Só tem uma no momento. Mas tem espada, tem lança, tem machado, tem luva e tem um canhão de plasma. Tem só essa espadinha. Tem o Shield. Eu não tenho Shield. E tem esses itens aqui que são itens para encher o Life. Vou mostrar aqui para vocês que é uma parte legal desse jogo que eu mostrei. Depois eu mostro mais parte dos itens para vocês do menu. Aqui, ó. Matei esse carinha aqui. Você vê na comunidade lá. A comunidade do Curso está crescendo. Vocês estão comentando bastante lá. Dando ideias. Chat da galera lá. Gostando de ver. Pessoal, esse daí. Comentários. Também quero ver nesse vídeo bastante comentários. Que é o que eu faço no jogo. Só falar que eu vou fazer para vocês. Se vocês estão pedindo aí, eu faço para vocês. Mas não para de nascer esses carinha. Eu tenho que matar aquele gigante que está lá. É o chefão facinho. Que é o primeiro chefão do jogo. Vocês tem uma ideia como que é o jogo. Aí dá para todo lado de sumonar o seu outro amigo bichinho aqui. Para matar a galera, ó. De boa. Ele vem matando mesmo a galerinha. Bem legal. Porque eles te ajudam em tudo, sabe? É muito legal mesmo. Dá uma porrada forte. Visualiza inimigo fácil, fácil. Cadê o outro? Cadê o outro do mal aqui? Aqui, ó. E temos a barrinha de life ali embaixo. O level. E tudo mais. Tem o bichão perdido aqui. Cadê o bichão perdido? Aqui, ó. Agora o chefão vai matar com esse tourão aqui. Pois esse tourão, ele faz ele ficar meio parado na porrada. Quer ver? Vou tomar uma porrada agora. Ó. Agora é só ficar... Ó. Só ficar atacando. Só ficar atacando e já era. Ó. Vou sentar ele aqui. Seu cacete nele. O bom é que quando ele vai bater, tem um truque. Você passa para o lado do braço dele. Ele erra. É uma coisa bem da hora. Aí, ó. Matei o chefão. Vocês podem ver, ó. Morreu aí o carinha. Agora eu vou aqui voltar. Para fazer a missão lá. A galera pediu para eu voltar. Então eu vou estar voltando aí para vocês verem. O povo vindo a missão e eu tenho que fazer isso. Então, temos esses três. É o grupo de pesquisa. Eu tenho essa tartaruguinha. Tenho esse bichinho. Meio estranho. Sei lá, parece que é um cachorro. Tem essa maquininha aqui também que eu acho mais bonitinha. Mal engraçado. Uma maquininha também não. Tipo, um... Será que é isso? Também não. Aqui, ó. Eu dou só o poder aqui. Eles vão achar, ó. Ih, outra luta. Quando ele achou um negócio preto, ele tem luta. Pegamos a luta. Agora vamos que vamos. Tomara que esse do Ed volte. Para ele, né? Porque ficar sem vídeo do Ed é uma pena o nosso bloco. Porque o Ed faz os melhores vídeos que eu já vi. Mas é isso. Vamos matar a galera aqui. Depois tenho que mostrar o nosso procedimento da escavação. Você vê se consigo mostrar. A galera da escavação. É um negócio assim. Você acha o quadrado. Nesse quadrado você faz uma escavação nele. E nele você acha um espectrobe. Que espectrobe é... Espectrobe, sei lá uma coisa. Mas eu não desisti para eu não sei pronunciar. Desculpa se estiver errado. É... Você acha o... O seu bichinho. O seu... Esse bichinho que você tem. Ou os grandões. Dependendo da ocasião. Da outra vez estava aqui o cubo. Mas dessa vez acho que não está. Deixa eu mandar aqui nessa árvore. Vou mandar aqui, ó. O cubo estava aqui da última vez. Mas dessa vez não está. Achei uma olhada para mostrar para vocês o cubo. Mas assim, é um cubo. Você tem que escavando ele. Ele tem umas técnicas de escavação. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Não estou achando, galerinha. Muda muita coisa esse jogo. Então é difícil de achar. Da última vez... Era para estar aqui o cubo, gente. Peguei o cubo da última vez aqui. Mas dá nada. O cubo é assim. Você pega um quadrado. Um cubo. E tem que escavar ele. De modo que você explode. Ele faz uma espécie de coisa para você conseguir. A melhor espectrobe que são os bichos milenares. Pelo que eu entendi. Bichos que são enviados à terra. Mas ficou muito tempo. Ninguém desvendou eles. Eles ficaram guardados. Então eles ficam aí paradinho. De boa. Sossegado. Espero que vocês tenham gostado. Esse jogo é um ótimo jogo para o Wii. Agora falando para a galera aí. Quem usa o Homebrew Channel. Não pôr a versão 4.2 no Wii. A nova versão da Firmar. Porque pode brincar o seu Wii. Estamos saindo na internet. Reavisando para todo mundo que tem o Wii aí. Pode brincar seu Wii se você atualizar o novo. Então não atualizem por favor. Que eu já vi muita gente falando que brincou. Bricou para quem não sabe. É quebrar o videogame. E aí não seria bom para vocês né galerinha. Se vocês gostam aí do Wii. Ou sei lá. Quem tem lá que deveria um videogame caro. Quebrado assim do nada né. Mas é isso. Mas tomara que esteja gostando aí. E o nosso blog aí. Vocês estão fazendo cada dia crescer mais e mais e mais. Nossa. Fico muito feliz com isso. Aqui ó. Mandaram descobrir as nossas coisinhas. Mas é isso galerinha. Agora eu vou voltar aqui na minha nave. Para vocês verem. Esse finalzinho de vídeo aqui. Para ver que os gráficos são excelentes assim. Uma atrizão meio. Não tem que falar assim né. Mas pelo que vocês comprarem. Os gráficos são bem bonitos mesmo. Compensa comprar para o Wii. É. Vou mostrar aqui para vocês. É uma nave bem bonita assim. O interface dela é bonita. O jogo não é difícil. Porém é aquele negócio de RPG né. Tem que ficar andando igual um macaco né. Igual um louco. Aqui ó. A nave bem bonita. Bem. Bem. Sabe. Personalizada assim. Aqui que nem o negócio de escavação. Para quem eu ia mostrar para vocês. Também na escavate. Só que eu não vou ter nenhum cubo aqui no momento. Mas daria para mostrar para vocês. Aqui são os espectrobs. Que é os meus bichinhos. Aí dá para você ver os itens. Como eles são. Quer ver ó. Aqui dá para você ver. Mostra o level. Mostra a vida. O ataque. A defesa. Mostra o poder. Então tem muita coisa para me abrir aqui ainda. Só que eu não abrindo que eu estou no começo do jogo. É um ótimo jogo para quem gosta de jogo. De RPG assim. E esse aqui deu bastante sabe. Um bem. Um baque assim. Que eu pensei que ia ser ruim. Mas na verdade ficou muito bom esse jogo. Aqui é o menuzinho normal. Mostra o seu carinho e tudo mais. É isso galerinha. É isso que eu tenho para mostrar os jogos. Os espectrobs. Para vocês. As origens. Tomara que vocês tenham gostado. Manda um abraço para todo mundo que está entrando na comunidade aí. Até a próxima. Beleza galerinha? Tomara aí que vocês visitam o nosso blog. É que está crescendo cada dia a mais. Quero ver isso crescer mais que está hein gente. Quero ver isso estourar. Beleza hein? Falou galerinha. Até a próxima. Tchau tchau.